Em 9 de agosto, celebramos o Dia Internacional dos Povos Indígenas, uma data estabelecida pela ONU para reconhecer a riqueza cultural e os direitos dos povos originários. Essa data também nos lembra da luta contínua desses povos pela preservação de suas terras e tradições. Uma das batalhas mais significativas é contra o Marco Temporal, uma tese que restringe o direito à terra e a territórios ocupados por indígenas apenas até a promulgação da Constituição de 88. Essa interpretação ignora a realidade de muitas comunidades que foram deslocadas de suas terras antes dessa data. Os povos indígenas desempenham um papel vital na proteção do meio ambiente e da biodiversidade, utilizando práticas sustentáveis que beneficiam a todos. No entanto, enfrentam desafios como a violação dos seus direitos e a perda de seus territórios. O Dia Internacional dos Povos Indígenas nos chama para apoiar a justiça e a inclusão para essas comunidades. Reconhecer e valorizar a sabedoria ancestral dos povos originários é fundamental para construirmos um futuro mais justo e sustentável.